Opa, aqui é o Marcos Eduardo e será mesmo que esse é o fim da queda do Bitcoin, das criptomoedas? Esse movimento grande de correção que vimos, será que acabou? É isso? Corrigiu o que tinha para corrigir e agora vai subir? Agora é lua? Pois bem, então vou compartilhar com você o seguinte para você entender de vez a situação. Essa matéria aqui está muito bem colocada, então vamos comentar a respeito dela. Dos dias 19 a 25, investidores institucionais alocaram, olha presta atenção nisso, 199 milhões de dólares em fundos com exposição a criptoativos. Isso quem apontou foi o pessoal da CoinShares. Esse é o maior fluxo de capital em um ano e os aportes marcam o fim de nove semanas consecutivas de saques. No Brasil, investidores institucionais alocam 8,5 milhões de dólares em fundos cripto na semana. Então vamos fazer uma conta aqui. Na hora de gravação desse vídeo, o dólar está 4,76. Então a gente tem aí um total de 8,5 mais 9,9. Vamos arredondar para 208 milhões. 200 vezes 208.000.000. Então a gente tem aí um bilhão, praticamente um bilhão de reais que foi injetado numa lapada aí no mercado cripto. Assim, sem considerar o oba-oba, sem considerar o investidor pessoa física. E o grande segredo para o mercado das criptomoedas crescer é o investidor institucional, ou seja, o empresário. E o que está acontecendo é que a gente viu o abalo da Binance, da Coinbase, da Ripple. Então essas três empresas, e da Paxos, essas quatro empresas, elas sofreram aí um conjunto de acusações da SEC, que é o órgão regulamentador norte-americano, que equivale a CVM aqui no Brasil. E após esse impacto, o pessoal começou a entender como que vai ser a reação do governo mediante as criptomoedas como um todo. Já sabem exatamente quais criptos haverão aí dificuldades para se prosseguir o trabalho. Então você vê aí Solana, Ada Cardano e várias outras que foram consideradas valores imobiliários. Não significa que não vai dar para investir nelas, só significa que vai ser um pouquinho mais complicado de uma empresa trabalhar. Então agora que isso está muito bem definido, e que a gente sabe que, na pior das hipóteses, a Binance vai pagar umas multas aí, vai ter que cumprir algumas determinações, e a Coinbase também, a gente sabe que o negócio já está claro, tá? O mercado já precificou isso tudo, o investidor institucional percebeu isso, e já aportou aí um bilhão de reais aproximadamente, e a tendência é que isso venha a aumentar cada vez mais. E o grande segredo para o mercado cripto, para o mercado cripto crescer, é a entrada do investidor institucional. A gente tem a questão da usabilidade, pessoa física e tudo mais, isso vai vir com um tempo, tá? Por quê? As pessoas, elas não vão simplesmente começar a estudar, elas não entendem nem o dinheiro, da maneira com a qual ele funciona, que o Estado imprime infinitamente, aumenta imposto, faz o escarcé, os bancos estão extremamente alavancados, a maior parte das pessoas nem entendem isso. Elas simplesmente vão seguir a tendência, vão seguir aquilo que começa a ser gerado sem entender bulufas, e quem é que vai ganhar dinheiro no meio disso tudo é quem entender a lógica, tá? Quem só consegue ganhar dinheiro e manter um determinado patamar financeiro da prosperidade, quem de fato entende a lógica do dinheiro, entende o quão irreal, por exemplo, o dinheiro atual é. Então, estamos aí diante de uma oportunidade muito grande, os investidores estão entrando em peso, vários aportes estão sendo feitos, então, quem ficar esperto com isso daqui, quem perceber exatamente esse pulo do gato, é o cara que vai ganhar dinheiro no futuro. Então, vamos entender esse ponto, vamos investir da maneira mais sã possível, mais racional possível, não adianta sair por aí comprando um monte de criptomoedas, ah, você vai valorizar, um idiota aí fala, a moeda tal vai valorizar, você vai lá e compra, vamos estudar a respeito desse mercado porque as oportunidades estão aí, tá? As grandes empresas estão começando a perceber, elas estão começando a colocar o dinheiro e agora que as grandes já estão dentro, você sabe, que é Visa, Mastercard, PayPal, Mercado Livre e várias outras já estão no mercado cripto, elas vão começar agora a exponencializar isso e as médias e pequenas empresas e, por consequência, também o investidor, pessoa física, eles vão começar a entrar com mais força nesse mercado. Quem foi esperto, quem entender a situação aqui é quem vai ganhar dinheiro, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais.